Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Cantemos juntos. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor Deus dos altos céus, louvai-o no excelso firmamento. Louvai, anjos, céus, todos louvai-o, legiões celestiais. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Reis da terra, povos todos, bem-dizem-o, e vós príncipes e todos os juízes. E vós jovens, vós moças e rapazes, anciãs e criancinhas, bem-dizem, louvem-no todos. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. A majestade e esplendor de Sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio, ele é um motivo de louvor para os seus santos. Vós jovens, vós moças e rapazes, louvai o nome do Senhor. Vós jovens, vós jovens, vós moças e rapazes, louvai o nome do Senhor. Vós jovens, vós jovens, vós moças e rapazes, louvai o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.